Olá, ponto brothers! Tudo bem? Bom, vamos continuar nosso curso de Material Designer Lite da Google e na aula de hoje nós entenderemos um pouco como que funcionam os cards, tá? Mas antes da gente começar a nossa aula, eu peço pra você que ainda não curtiu, não compartilhou esse vídeo e não comentou também, que faça isso agora pra dar aquela força pra gente e você que ainda não é inscrito, que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado semanalmente, tá? Então, depois da vinheta de abertura, você já fica com a aula de hoje. Antes de nós falarmos um pouco sobre o componente cards, que são os cartões, né? Perceba que eu criei mais uma linha pra gente poder fazer cartões maiores e usar bastante o espaço na tela, tá? Então aquele espacinho que eu tinha deixado aqui, a última coluna, por enquanto ela tá em branco, depois quando nós estivermos trabalhando com outro componente, eu vou jogar ela ali, tá? Essa forma que a gente trabalha, gente, de construir, por exemplo, só os ícones, só os botões, depois os cards usando ícones e botões, é porque essa página, gente, vai servir pra vocês depois, no futuro, quando vocês forem construir qualquer outro site, né? Você tem uma dúvida de como usa um botão? Você sabe que você inseriu aqui todos os tipos de botões que são possíveis no framework. Então você vai nessa página e vê como que você construiu aquele botão, né? E isso vale pra todos os outros componentes. Por isso que quando nós criamos um projeto aqui no Ponto Canal, nós pensamos nisso, né? Em deixar pra vocês aí, bem resumido, todos os ícones, o que que faz, como é que funciona, pra depois, no futuro, você não ter nenhum problema na construção do seu próprio site, tá? Porque, pensa bem, se eu chegasse aqui e jogasse todo o conteúdo, criasse um site com vocês, com todos os ícones, vocês iam aprender. Mas vocês não iam correr atrás de HTML pra poder criar uma página, vocês não iriam correr atrás de ideias suas mesmas para posicionar ícones na tela, pra posicionar gadgets na tela. E isso é o que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês corram atrás disso, né? Um exemplo bem bacana disso que eu tô falando pra vocês é de um colega nosso que está aparecendo aí na tela de vocês a mensagem que ele me mandou pelo YouTube, que ele pegou esses ícones que a gente criou na aula anterior, jogou mais uns efeitos, baixou aí uma CSS com efeitos de over, né? E criou essa página aqui pra gente, olha. Parece simples, né? O que a gente tinha criado nas aulas, que são os ícones coloridos, mas quando a gente vai descendo, você vê que o trabalho dele foi muito bom, né? Ele fez vários tipos de ícones, tem alguns ícones aqui, ó, que recebem algumas animações, lógico, ele usou outras CSS juntas, né? Mas o interesse dele em pegar o conteúdo que a gente passou e modificar e fazer o próprio dele é muito válido, né? Isso que eu quero de vocês, eu quero que vocês peguem o conteúdo que vocês aprendem aqui no canal e usem como uma base para seus projetos. E não montem os seus projetos unicamente com o que vocês aprendem, tá? Essa é uma dica muito importante que a gente tem que ter e que foi legal de eu passar hoje para vocês, tá bom? Bom, gente, então vamos começar a falar agora dos cards, ou seja, dos cartões, né? Esse componente que é um elemento que basicamente vai representar aí um pedaço de papel virtual onde contém alguns dados relacionados, como uma foto, algum texto, algum link, desde que eles sejam todos sobre o mesmo assunto, tá? E eles também são bem aceitos para apresentação de objetos similares, né? Por exemplo, uma foto com uma legenda, os cartões, eles vão ter uma largura constante, ou seja, a largura deles é sempre a mesma, mas a altura é variada de acordo aí com o conteúdo que a gente vai jogando nela, tá bom? O uso desses cartões é muito novo, né? Nessa questão de interface com o usuário. Ele vai permitir um ponto de acesso a informações mais detalhadas a esse usuário que está chegando em nossa aplicação, tá? Então, para a gente poder trabalhar com ele, primeiramente nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá onde eu coloquei agora o meu MDL Cell 12 Co, né? De 12 colunas. Dentro do nosso background cinza, nós vamos criar uma div, tá? Essa div, para que ela se transforme em um card, ela vai ter que receber uma classe controladora. E essa classe controladora chama-se MDL-Card, ok? Então, tudo que eu colocar dentro dessa div, desse container que vai receber os outros itens, vai pertencer ao cartão que nós estamos querendo criar, correto? Aí, o que eu posso colocar dentro desse cartão? A primeira coisa que eu posso colocar dentro desse cartão é um título, tá? E para colocar um título, nós vamos também adicionar uma div, tá? E a classe que ela vai receber é a MDL-Card, underline, underline, title. Com isso, eu consigo colocar o título do meu cartão, tá? E aqui dentro, nós vamos colocar, vamos colocar com a ajuda de um H2, um título, né? Vamos colocar título do cartão, ok? Perfeito. Salvei. Atualizei a minha aplicação. Perceba que apareceu um quadro em branco com um título enorme aqui, tá? Ele não foi utilizado como ele deveria ser, né? Por quê? Porque nós temos que colocar uma classe controladora nesse título também. Igual nós fizemos lá no rodapé. Lembra que nós tínhamos colocado uma classe controladora para os títulos? Aqui é a mesma coisa. Só que a diferença é que essa classe chama-se MDL-Card, underline, underline, title, tracinho, text. Ao eu adicionar isso, salvar e atualizar, perceba que o título do meu cartão já foi renderizado de forma diferente. Colocado, então, o título do meu cartão, eu posso adicionar a área de texto que esse cartão vai ter, né? Para a gente poder adicionar a área de texto desse cartão, nós vamos também adicionar uma div, tá? Então, logo aqui abaixo é o MDL-Card-Title. Vamos adicionar uma div. Essa div, para que ela funcione como uma área de texto dentro do meu cartão, ela vai ter que receber também uma classe controladora, que nesse caso é a MDL-Card, underline, underline, support, tracinho, text. Ok? E aqui dentro eu posso colocar qualquer texto. No nosso caso, vamos colocar um lorem aqui, só para completar essa área, tá? Salvei. Atualizei a minha aplicação. Olha lá. Eu tenho aqui o meu título e tenho aqui o texto do meu cartão. Vamos até diminuir um pouco esse texto, porque senão ele vai ficar muito grande no meu cartão, não vai ficar bonito, tá? Salvei. Atualizei. Tenho aqui o título do meu cartão. e o texto, tá? O texto que nós colocamos nesse cartão. Só que, gente, perceba uma coisa. Meu cartão ainda está muito sem vida, né? Meu cartão não tem uma imagem, ele não tem um botão, ele não tem nada, porque ele ainda está em fase de construção, tá? Nós vamos estilizar ele para que ele fique de uma forma bonita, de uma forma bem bacana, ok? Outra coisa que eu posso adicionar ao meu cartão é uma subdivisão, né? Para que ele tenha ali uma linhazinha para dividir o meu cartão e embaixo, por exemplo, eu colocar um botão, tá? Vamos fazer isso, né? Vamos entrar aqui. Logo abaixo do nosso suporte em texto, nós vamos adicionar, então, essa divisão no cartão. Para que eu possa adicionar uma divisão no cartão, nós vamos adicionar aqui uma div, tá? Essa div, ela vai receber a classe mdl-card-border, tá? Dentro dessa mdl-card com o valor border, nós vamos adicionar, então, o nosso botão, tá? Para a gente não precisar escrever um botão novamente, eu vou pegar qualquer botão aqui em cima, eu vou pegar o meu segundo botão que nós criamos lá, sem aqueles botões sem background, tá? Sem a caixinha, ok? Salvei. Atualizei a minha aplicação. Perceba que o botão, ele foi inserido aqui embaixo, ele ficou até rosa, né? Mas o seguinte, nós não adicionamos o recipiente para receber os botões de ações do meu cartão. Para que ele receba essas características apropriadas, nós temos que adicionar uma classe controladora nele também, tá? Que, neste caso, ela chama-se mdl-card-underline-underline-actions, ok? Adicionando essa classe controladora, salvando e atualizando a minha aplicação, agora eu tenho a subdivisão aqui para a minha parte de ações logo abaixo, né? Então, perceba, o nosso exemplo aqui, ele já possui o quê? Um título, uma área de textos e uma área de ação, onde nós colocamos um botão, tá? O que falta agora? Basicamente, falta uma sombra, né? Para que a gente possa ter aquela sensação que ele está saltando da tela, né? E o framework previu isso, tá? Para a gente poder colocar uma sombra no nosso cartão, nós vamos adicionar a classe controladora que cria essa sombra, que faz essa marcação de sombra, tá? Para isso, nós vamos adicionar aqui no nosso mdl-card uma classe que chama-se mdl-shadow, tracinho, tracinho, esse número que vem depois, eu posso colocar 8, posso colocar 2, 4, ou seja, tem vários tamanhos de sombra que nós podemos usar, né? No nosso caso aqui, nós vamos usar a de 2dp, ok? Adicionei essa classe controladora, salvei, atualizei a minha aplicação, perceba que agora ele tem uma sombra, né? Ele salta um pouco da minha tela, tá? Com isso, o nosso cartão já está recebendo um formato de cartão, já está aparecendo um cartão, mas está faltando o quê? A nossa imagem, tá? A imagem que vai marcar esse cartão e fazer com que ele fique bonito, né? Que ele fique bem apresentado. Para adicionar essa imagem de uma forma bem bacana, nós vamos também ter que criar uma CSS própria, tá? Para poder inserir ele ali, tá? Nós vamos criar uma classe aqui em cima, tá? No de vocês, se você estiver usando uma CSS separada, é até mais interessante. Aqui eu decidi jogar tudo no mesmo documento até para facilitar para mim, tá? Mas o de vocês, vocês podem fazer uma CSS separada que vai funcionar igual. Deixe que vocês respeitem as regras de precedência em CSS, que é muito importante, tá? Nós vamos criar aqui uma classe que chama-se Demonstração, tracinho card, tá? Então, a gente vai fazer uma demonstração de um card aqui dentro, ok? E nós vamos dizer que a div que possuir essa classe Demonstração Card, ela vai ter um width de 512 pixels, tá? Esse é o tamanho que nós vamos inserir de largura no nosso cartão, tá? Feito isso, gente, eu vou pegar essa classe Demonstração Card, tá? E vou adicionar ela lá no meu cartão, tá? Aonde? Aonde eu abro o meu cartão, lá na div que recebe o MDL Card, tá? Adicionei ele lá, salvei, atualizei. Perceba que a largura do meu cartão já foi alterada, tá? Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar agora aqui em cima uma outra regra, tá? Essa regra vai dizer que a Demonstração, tracinho card, a filha dela, então, a .mdl, tracinho card, underline, underline, title, ou seja, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou chamando a mdlCardTitle, tá? Que é filha da minha demonstração de cards, tá? Então, perceba que eu especifiquei bem aonde eu estou chamando, para que depois não dê problema em outros cartões que eu for colocar na minha aplicação, tá? O que ela vai ter de diferente? A princípio, nós vamos deixar a color, a fonte nossa, branca, tá? Então, FFF, tá joia? Vamos definir uma altura para ela também, e essa altura vai ser de 176 pixels, ok? Se eu só fizer isso, salvar e atualizar a minha aplicação, perceba que o meu cartão aqui, ele deixou uma área em branco grande, né? E o meu título, como está em branco, ele ficou ali, ele não está aparecendo. Por quê? Porque agora nós vamos adicionar a imagem do nosso cartão. Como que nós vamos adicionar a imagem do nosso cartão? Nós vamos chamar ela através do background, tá? Então, background, vamos chamar a url, tá? A url, no caso aqui o meu está dentro, de img, e card1, tá? Coloco entre aspas simples, para não dar erro, e lá na frente nós vamos adicionar o quê? Center barra cover, tá? Para que possa ser corretamente alinhado a esse meu background, tá? Só de fazer isso, salvar e atualizar a minha aplicação, olha que bacana o meu cartão, né? Ele inseriu a imagem aqui, ele tem um título, ele tem uma área de texto aqui embaixo, e ele tem um botão, tá? A minha área de texto, ela ficou um pouco grudada aqui, vocês podem notar, porque na hora de digitar eu acabei colocando um T a mais e esquecido o R, tá? Agora salvando e atualizando, agora sim, olha que bonitinho que fica aqui, a minha área de texto, né? O meu texto suporte aqui embaixo. Então já tem um cartãozinho basicamente montado aqui, tá? Só que o que eu quero adicionar agora nesse meu cartão, para que ele fique completo, para que ele fique ainda mais bonito. Eu quero adicionar um ícone de share, né? Aquele ícone para a pessoa poder compartilhar, por exemplo, esse cartão com outras pessoas, né? Para a gente colocar isso, a gente vai adicionar mais uma div logo aqui abaixo do meu botão, tá? Onde nós colocamos o nosso botão ali, nós vamos adicionar mais uma div, ok? E essa div, ela vai receber dentro dela um outro botão, tá? Então vamos copiar esse botão que nós colocamos aqui em cima, só vamos fazer algumas alterações nele, para que ele fique da maneira que a gente quer, né? Que ele fique um botão de share, ok? Nós vamos manter nele o mdl-boot, o mdl-js-boot, tá? Vamos também manter aqui o mdl-js-hypo-effect, tá? Vamos deixar esse efeito, só que ao invés de colocar a cor secundária nele, nós vamos transformar ele em um botão de ícone, né? Lembra que nós criamos lá com o joinha? Agora nós vamos criar com o share, tá? Para isso, qual que é a classe que nós usamos mesmo? É a mdl-button-icon, tá? Com essa classe, nós conseguimos transformar esse nosso botão em um botão de ícone, correto? E aqui, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar esse ícone que vai servir como um botão. Então, vamos colocar o i com a classe material, tracinho, ícons, ok? E com o valor dela, como nós queremos o símbolo de share, vamos colocar share, tá? Se eu fizer isso, salvar agora a minha aplicação e atualizar, o meu botão de share, ele aparece aqui embaixo, né? Para que ele possa aparecer aqui do lado, né? Nós temos que adicionar uma classe controladora na div que envolve ele, tá? Que essa classe chama-se mdl-card-underline-menu, né? Nós adicionando essa classe mdl-card-menu, esse meu ícone, ele é jogado aqui para cima, né? Ele fica como um menuzinho mesmo daquele cartão, certo? Então, vamos fazer isso. Então, na div que suporta esse botão, nós vamos adicionar a classe mdl-card-underline-menu, né? Adicionei isso, salvei, atualizei a minha aplicação. Olha que bacana, o meu botãozinho de share aqui do lado, né? Só que ele não está pegando direito, ele está cinza e eu não estou conseguindo enxergar esse cartão como eu queria enxergar ele, né? O que eu tenho que fazer? Trocar a cor dele. Como que eu faço para trocar a cor dele? Vamos chamar a nossa classe que nós criamos ali, que é a ponto-demonstração-card, tá? E vamos chamar a filha dela agora, que é a ponto-mdl-card-underline-menu, né? Que é aquele menuzinho que está lá do lado. O que nós vamos dizer para ela? Vamos dizer que a color, né? Que a fonte dela deverá ser branca, FFF. Fiz isso, salvei, atualizei a minha aplicação. Olha que bacana, tem o meu cartão pronto. Tem o meu cartão com título, com background, com o ícone aqui para a pessoa poder compartilhar esse cartão, com um texto curto falando um pouco sobre esse cartão e embaixo um botão de ação, né? Tem um cartão completo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima! E até a próxima!